O preconceito faz com que o portador da AIDS se isole. E é sobre isso que o tema da campanha contra a AIDS fala. A vida vale muito mais que o preconceito. O vírus da AIDS não transmite por um aperto de mão, abraço ou beijo no rosto. Então a convivência com as pessoas não precisa ser diferente. É um dia de mobilização, de conscientização com a população em geral sobre a doença. Esse ano o tema escolhido foi preconceito e discriminação com as pessoas que têm a doença. Visto que o preconceito inibe a pessoa a aderir corretamente ao tratamento. As pessoas consideram que é uma barreira na questão do tratamento. Então, na verdade, a gente tem que conscientizar a população. Existem muitos portadores que não relatam nem para a sua família, que são portadores, em função do medo de se expor, do medo da não aceitação. Existem pessoas que não relatam no seu local de trabalho, também por medo do preconceito, com os próprios colegas. E o preconceito que existe é com os próprios profissionais de saúde, que a gente percebe ainda que existe. Então, na verdade, nós temos que trabalhar a população em geral, todos. Os profissionais, as pessoas, as famílias, para que as pessoas se conscientizem que muitas pessoas têm preconceito em relação à doença, muitas vezes por desinformação, pelo não conhecimento da doença. O melhor remédio ainda é prevenir. E os agentes da saúde estão fazendo um trabalho de orientação, entregando panfletos e informando sobre o risco da doença. O portador do vírus do HIV gostaria que as pessoas tratassem o portador do vírus como elas gostariam de ser tratadas, como nós trataríamos alguém da nossa família. Então, quem tem um comportamento de risco, ou seja, quem não usa preservativo em todas as relações, pode estar correndo risco de contrair o vírus. Então, que as pessoas se sensibilizem, que as pessoas olhem esse portador do vírus, esse doente de AIDS, com um ser humano que tem uma doença e que precisa de carinho. A pessoa pode ser abraçada, pode ser beijada, isso não vai contrair a doença. Então, a gente gostaria mesmo de sensibilizar as pessoas que evitem o preconceito e a discriminação, porque isso é o que atrapalha o tratamento, é o que deixa a pessoa com uma qualidade de vida não muito boa, a pessoa entra em depressão. Então, vamos aproveitar essa data, que é um dia mundial, onde o mundo todo está falando sobre esse tema, que as pessoas se sensibilizem realmente, e que isolem o preconceito e a discriminação.